Arrocha, arrocha! Eu quero lhe saber, quero lhe beijar, quando eu sou a corra, eu te agarizar. Eu vou beber, eu vou beber, eu quero lhe amarecer. Eu quero lhe saber, quero lhe beijar, quando eu sou a corra, eu te agarizar. Se a mel litora vir, vem avançar! Se eu usar a galáxia sem, sai avançar do barro! Vem, eu vou quer ver, meu chão! Vem, eu vou arreio, eu vou arreio! Eu vou beber até o dia aparecer Eu não quero nem saber, não é que eu quero é fechar Eu vou beber até o dia aparecer Eu não quero nem saber, não é que eu quero é fechar Eu vou dançar com até o dia aparecer Se você quer brincar comigo, me não deve dar amor Vai ficar sofrido só, que vai cair no forró Eu vou beber, eu vou beber até o dia aparecer Eu vou beber, eu vou beber até o dia aparecer Eu quero me saber, eu quero beijar Vou dançar coroa, eu quero te ver Eu vou beber, eu vou beber até o dia aparecer Eu vou beber até o dia aparecer Eu não quero me saber, eu quero beijar Vou dançar com ela, quero te aclarear Já tô ligando, me vou corrar Aí esteve, você vem pra torre, gente Vai dançar Vai, 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 vai Chegou, Maixão Estou levando, viu, Mariano? Vai, Mariano, uma parte, Mariano Vai, Mariano Vai, Mariano Vai, Mariano Vai, Mariano Aniversarião tá rochado aí, gente Eu não sei não, não sei não Eu não sei não, não sei não